No dia 28 de junho, a revista Nature publicou online o artigo Proteção Vacinal contra Zika Vírus do Brasil. O estudo registra que camundongos de três diferentes linhagens foram tratados com duas vacinas experimentais diferentes. Depois de expostos ao vírus Zika, não contraíram a doença. O trabalho é uma espécie de ponto de partida para testes de vacinas contra Zika em animais, etapa imprescindível para a fabricação de uma vacina para humanos. A maior parte do trabalho aconteceu no Centro de Virologia e Pesquisa em Vacina da Escola de Medicina de Harvard, dirigido pelo imunologista Dan Baruch. Lá trabalha o primeiro autor, o pesquisador Rafael Larocca, que se doutorou em 2009 no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Também são autores do paper Jean-Pierre Peron, imunologista, e Paulo Zanotto, virologista, ambos professores e pesquisadores do ICB. O grupo do Dan Baruch, em Harvard, tem uma tradição de trabalhar com HIV, eles são um grupo excelente, eles estão com uma vacina de fase 2, já em andamento para HIV, e eles quiseram começar praticamente do zero com o arbovírus e, em particular, com o Zika. A gente conseguiu a cepa de Porto Rico, só que a gente achou que seria muito importante também obter a cepa do Brasil. E como ele sabia, então, da incidência de microcefalia no Brasil e do nosso trabalho, ele pensou que seria super interessante testar um vírus isolado daqui com esse potencial de microcefalia. O grupo do Jean já tinha feito um bom levantamento de como o vírus se comporta em diferentes roedores, então foi muito mais fácil, depois que o Jean já tinha parametrizado, digamos assim, quais são as melhores rotas de infecção, qual é o camundongo que é indicado para se fazer isso ou aquilo. Então, eles já começaram já de um certo nível de informação. A gente obteve bastante informação, tanto sobre o vírus, de onde o vírus veio e bastante informação que ainda não era publicado e também sobre as linhagens de camundongo. O que o ICB pôde contribuir foi no fato que a gente já tinha quase que um semestre de trabalho no cultivo, titulação, entender aspectos de infecção, o que o vírus causa em termos efeito citopático, a questão da dosagem do vírus em sistemas in vitro e também em murinos. Então, nos testes, o que a gente viu foi que todos estavam 100% protegidos, nenhum animal testado apresentava viremia. Então, a viremia era de zero, comparados com controle. Então, isso é um resultado fantástico que a gente mostra que, de fato, essa vacina é capaz de produzir uma resposta protetora, que então neutraliza o Zika vírus e impede então que ele replique no hospedeiro. É uma prova de conceito de que a gente pode agora fazer ensaios pré-clínicos, ou seja, a gente pode desafiar um roedor, um camundongo, que foi previamente exposto a algum sistema que vai poder funcionar como uma vacina numa condição de ensaios clínicos. Quando as três linhagens se mostraram, então, passíveis de vacinação, como essas três linhagens são geneticamente distintas, sendo geneticamente distintas, elas têm resposta imune também distintas, né? É como se nós testássemos as vacinas em três indivíduos diferentes. Não só os experimentos em camundongo, mas a gente tem o intuito de seguir com esses experimentos em macaco. Nossa intenção de colaboração com o Dan nem era tanto no desenvolvimento da vacina, no fato que eles têm sistemas de primatas em funcionamento, que eles usam para o desenvolvimento de vacina, mas que eles queriam abrir para nós fazer pesquisa básica com o vírus. Então, isso daí é bacana, porque informa, é muito útil para todo mundo que está nessa fase de ensaio pré-clínico, tem vários grupos envolvidos no mundo inteiro, então essa é uma contribuição, digamos assim, em jogada de espera. Todo mundo agora sabe como se organizar para dar os próximos passos. Tchau. 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 Tchau.